A CIDADE NO BRASIL 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 De acordo com o governo do estado A tentativa de reduzir o preço dos combustíveis Acabaria afetando a população de outras formas Traz um prejuízo aqui para o Rio Grande do Norte, por exemplo Na casa de 500 milhões de reais E desses 500 milhões de reais 125 milhões Seriam prejuízos para os municípios Então a conversa foi positiva Foi criado um grupo de trabalho E esse grupo de trabalho já se reuniu Para apresentar propostas Para que a gente tenha medidas Que reduzam essa instabilidade Esse quadro tão delicado Que a gente está vivendo Aqui no Brasil Com relação ao preço dos combustíveis Pois é, fazer o quê? O que é que a gente como brasileiro vai fazer? Eu acho que fazer o que fizeram Em 2014 ali, né, Vunú? Estava todo mundo reclamando Que a gasolina estava a 2,50 Teve manifestação Teve muito debate em relação a isso Hoje está aí 7 reais Ninguém está falando nada Tentar entender aí do brasileiro Você manda sua participação aqui para a gente Sobre a gasolina Porque a gente se dá tempo De fazer a leitura da sua mensagem Ainda hoje Por que se reclamava tanto Que a gasolina é 2,50 E hoje a gente não vê A gente não vê mobilização em relação a isso Todo mundo reclama, obviamente Na hora de abastecer Na hora que precisa É uma distância maior Que sabe que vai utilizar muita gasolina Mas vai levando O brasileiro está levando essa situação Ninguém sabe até quando, né, Carol? Mas a expectativa é de que Num futuro A curto prazo A gente possa ver Uma mudança nessa questão Até mesmo através de Posições políticas De Brasília Então a gente espera que isso possa acontecer O fator principal é realmente O barril do combustível Que a gente compra em dólar E vende em real Realmente não vai bater a conta O real cada vez mais desvalorizado E realmente é uma situação Que perturba o brasileiro Para você entender mais Sobre esta situação econômica Do país Na sexta-feira passada Nós falamos aqui No cenário político Sobre o cenário O cenário econômico atual Dentro da política Então, para rever esse programa Vai lá no YouTube, né, Carol? Exatamente Inclusive a crise ali Que aconteceu no finalzinho Da semana passada No Ministério da Economia E a gente fala também Sobre essa questão da gasolina Com o economista O Lucas Godeiro O Lucas Godeiro Pois é Lá no YouTube Canal TCM HD Você procura a playlist Cenário Político E vai encontrar Todos os programas da gente Todas as entrevistas Você pode rever E em relação ao programa Da sexta-feira Muito bom Para entender melhor Para a gente tentar entender melhor Tudo isso que está acontecendo Na economia do país Agora vamos seguir Com o promotor de justiça Rodrigo Pessoa De Moraes Que está conectado com a gente Conversando sobre saúde em Mossoró E o trabalho do Ministério Público Em relação aos problemas Que existem na saúde Aqui do município A gente tem aqui Uma participação Promotor Sobre Questão de UBS Aliás, no PAN O PAN do Bom Jardim Que é a UPA do É a UPA do Bom Jardim Ali, né? O PAN do Bom Jardim É o Centro Clínico Van Rosado Ah, exatamente Centro Clínico Van Rosado Eu estou com a cabeça boa hoje A gente tem aqui A Maria Luisa do Centro Ela disse o seguinte O atendimento No PAN do Bom Jardim Precisa ser revisto Sobram fichas Para atendimento médico Porque muitas vezes Os pacientes Marcam na UBS E não vão para a consulta Essas fichas Eram para ser substituídas Pelos pacientes Que não conseguem Marcar nas unidades básicas Hoje Essas fichas Ficam sobrando Os médicos Ganham para atender 10, 20 pacientes Só atendem 7, 8 E vão embora Isso é errado Tem que rever Sobra ficha É que não pode Tem tanta gente Que não consegue Marcar na unidade E não consegue Ir no PAN O que o senhor diz Em relação a essa situação? Vamos verificar Amanhã Inclusive Inloca Essa situação E caso realmente Ela venha a acontecer Nós vamos chamar As providências Em audiência Com a secretária Morgana Para que isso Não venha a ocorrer Porque realmente Os médicos Ganham para atender A população E caso Essas pessoas Não venham Ele realmente Tem que passar Para o próximo Que está cadastrado Na fila Infelizmente Isso acontece Muito Porque Muitas pessoas Às vezes Querem essa consulta E ela Consegue de outras formas Ou vai de outro jeito E não avisa também Ao setor público De toda forma Vamos verificar Essa situação A telespectadora Maria Se não me engano E vamos abrir Um procedimento Na promotoria Para ver essa situação E que ela não venha Mais a ocorrer E possa realmente Os médicos Atender Toda a sua Carga horária E poder passar Para o próximo Que não estiver Na fila Conversar com a secretária Para que ela Faça uma ligação Enfim Ela organiza A escala cheia Para que andem Essas consultas E isso não venha Mais a ocorrer Peço também Aqui o canal Que quem tiver Algum problema Alguma coisa relacionada A saúde Procure a promotoria Procure a promotoria Procure a sala Do Ministério Público Procure nossos canais Porque nós estamos Prontos Para atender Toda a população Não temos como Olhar tudo O que acontece Em todos os lugares Mas a demanda Que nós estamos vendo Nós estamos dando Andamento E fazemos o possível Para que seja resolvido Doutor A gente tem acompanhado Ao longo Desta pandemia Algumas questões Que envolvem A utilização De medicamentos Para tratamento Da covid A gente viu muito Judicialização Sobre determinados Tipos de remédios Para pessoas Que estão em UTIs E aconteceu Um aumento Desta demanda judicial Da promotoria Também Do judiciário Como é que o senhor Tem acompanhado A pandemia A promotoria Da saúde A pandemia Foi um desafio imenso Para a promotoria De saúde Não só para a promotoria Mas para todo mundo Mossoró em específico Por a sua localização Geográfica Perto do Ceará Ela é referência Para a região De pau dos ferros A gerência Para o Vale de Assum Ela é uma cidade Que tem várias saídas E uma circulação De muitas pessoas Na pandemia Inclusive A primeira morte Do estado Foi acontecer Em Mossoró Tivemos um trabalho Imenso Muito grande Inicialmente Eu não sei se Recordar aqui Para os telespectadores Ou para Vondúvio E Carol Que não existia Um hospital de campanha E através De uma ação nossa Junto com o MPT Nós conseguimos Convergir Tanto o governo Do estado E prefeitura Para que ele conseguisse Colocar o hospital São Luís Para funcionar Tem uma ajuda Interventora Da APAMI Que está Administrando a maternidade Nem o estado Nem a prefeitura Estavam conseguindo Abrir leitos E nós sentamos A mesa de conciliação Várias e várias reuniões Para chegarmos A um termo comum Dividindo a participação Do município Do estado Da APAMI E colocamos Esse hospital Para funcionar E que foi o que Salvou Muitas vidas Não só de Mossoró Mas de toda a região E não faltou Leitos Para a região De Mossoró Houve Durante a pandemia Em determinadas épocas Um aumento Muito grande Da procura De medicamentos Pois não estava faltando Não me recordo O nome específico Do medicamento Mas podemos mencionar O efeito Que ele causa Que era aquele Para entubar Um paciente Que no começo Eu lembro do preço dele Era 40, 50 reais Em determinada época Estava em 170 reais 180 e não existia E o que gerou Algumas pessoas A fazer A demanda judicial Para garantir o seu Mas graças a Deus Com o empenho Da diretora do hospital Doutora Larissa Que estava administrando O hospital São Luís Conseguimos fazer Com que isso Não faltasse Em Mossoró Foi uma demanda Imensa Mas graças a Deus Com o avanço Da vacinação Com Está diminuindo Bastante Os leitos E a ocupação Do UTI Chegamos a ter Um breve Passado recente Agora Nem o interno De corona Então A pandemia Não acabou Precisamos nos cuidar Ainda Usar máscara E fazer a vacinação De todos Para que Podemos Amenizar Essa doença Que atingiu Tão fortemente Não só A Mossoró Mas todo Brasil E o mundo Doutor Rodrigo A gente tem Uma demanda Que algumas Gestões Municipais Já tentaram Solucionar De alguma Forma Em relação Aos outros Municípios Por falta De estrutura De saúde Em outros Municípios Aqui da região Municípios Menores A população Costuma vir A Mossoró Buscar Para atendimento E aí Dependendo Da questão Dependendo Do problema Procura Ou Tarcísio Maia Mas também Procura As UPAs Aqui Municipais Obviamente E termina Enchando Aquele atendimento Que está preparado Para uma demanda X Da população Mossoróense E termina Por atender Ali muito mais Abrangendo A população De mais de 30 municípios Aqui Por perto Já se buscou Pactuação Já se pensou Em soluções Já aconteceram Inúmeras reuniões Ao longo dos anos Com esses municípios O Ministério Público Está atento a isso Percebe que Termina Ficando deficiente O atendimento Nas unidades De pronto atendimento Aqui em Mossoró Por causa disso Há o que se fazer? Com certeza Há o que se fazer Como você bem falou Carol É um problema antigo Vem acontecendo Há muito tempo E a gente Está tentando Resolver Essa solução E amenizar Porque Mossoró Como eu falei É uma cidade Que é pólo De muita gente Muitos pacientes Tem parentes Aqui em Mossoró Aí conseguem O comprovante Em residência E são atendidos A gente não pode Negar o atendimento Mas o que é que tem a ver? Tem que ver A pactuação O município Ele recebe Para isso E ele tem o dever De pagar Por exemplo Vamos citar um exemplo Um cidadão de Upanema Ele chega em Mossoró O município de Upanema Tem que pagar Por esse atendimento Tem a pactuação Entre Mossoró E o município de Upanema Chega um município de Açú Ele tem como fazer Essa pactuação A gente está tentando Aumentar o controle Reunião com o doutor Cipriano Secretário do município Secretário estadual Com a doutora Morgana Para a gente alinhar E tentar fechar O máximo possível Para não ser injusto Com o Mossoró Por Mossoró A verba A gente sabe Que a saúde É um dos grandes problemas A verba Sabe que o lençol É curto Tem que ser bem aplicado E está sendo injusto Porque o Mossoró Está pagando Por um serviço Um município Que não é seu Enquanto isso Um município Um determinado município Recebe para realizar O serviço E não vem Fazendo seu adumprimento Com o Mossoró É uma luta grande Mas nós estamos tentando Afinar as arestas E pactuar de uma forma Que isso venha Minimizar-se bastante Não se tem como evitar 100% Pois Como relatei Muitos pacientes Têm parentes Aqui em Mossoró E eles chegam Dão um comprovante Residência E entram Na conta do Mossoró Mas nós estamos Fazendo esse atendimento Junto Com a Secretaria Municipal E a Secretaria Estadual E para que Entrem no consenso De uma forma Que evite Que isso venha a ocorrer E prejudicar O cidadão De Mossoró E a Prefeitura E o Estado Que vem pagando Por esse serviço Que não é do município De Mossoró A gente tem aqui A participação do João Diretor da UPA Do BH E toda a equipe Sempre ligado aqui com a gente Dizendo que a entrevista É muito produtiva Muito obrigada Pela audiência de sempre E temos a participação Do Kleber Que ele fala sobre Uma questão Estadual Não relacionada Diretamente ao município Pergunta qual a opinião Do senhor Sobre a compra Dos respiradores Do consórcio nordeste E da solicitação Do deputado Kelps Para a saída Do Rio Grande do Norte Do consórcio Bem, esse é um fato Que já está sendo investigado Por outros colegas Do Ministério Público Realmente houve um pagamento Por esses respiradores Eles não chegaram E está sendo investigado E está sendo investigado Como está sob investigação Do Ministério Público Federal Também da CPI Eu evito estar falando Sobre fatos que estão sendo E no presente momento Estão sendo investigados Mas tem que realizar Essa investigação Para se apurar realmente O que ocorreu Porque foi pago um dinheiro E ele não veio a ser efetivo Onde estava-se No momento Necessitando bastante De recursos Então Está sendo investigado E vamos aguardar O resultado das investigações Tanto do Ministério Público Federal Ministério Público Estadual E da CPI Para depois emitir Um verdadeiro Juiz de valor Pois o que eu Venho a saber É justamente Que houve esse pagamento E não chegou Então Eu não tenho as nuances Da investigação Nem do fato concreto Então Eu evito falar De coisas que eu não posso E não domino completamente Doutor Rodrigo Pessoa de Moraes Promotor de Justiça Muito obrigada Por conversar com a gente No programa de hoje Carol Vou no praxete Eu que agradeço Agradeço também A toda a população E todos os ouvintes Peço Que a população Que esteja nos ouvindo Qualquer problema Qualquer coisa Que esteja relacionada Saúde Nos procure Que vamos conseguir Tentar Investigar essa situação E fazer com que isso Não venha a ocorrer Muito obrigado Seja sempre bem vindo Seja sempre bem vindo Doutor Rodrigo Pessoa Você de casa Boa noite Até amanhã Muito obrigada pela audiência Amanhã a gente se encontra Uma ótima noite E até lá Doutor Rodrigo Pessoa Tchau 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 Tchau